Oi gente, tudo certo? Hoje vamos falar de um tema que divide opiniões. O que vocês preferem, livros físicos ou livros digitais? Vamos analisar algumas vantagens e desvantagens de cada um deles. Vamos começar com os tradicionais livros físicos. Uma primeira vantagem é a sensação tátil ao virar as páginas, criando uma conexão única com a história. Imaginem uma biblioteca repleta de livros físicos onde a atmosfera é de total tranquilidade e o ambiente é bastante acolhedor para os amantes da leitura. Por outro lado, os livros digitais têm as suas próprias vantagens. Eles são portáteis e podem armazenar diversos livros num único dispositivo. No que se refere à acessibilidade, os livros digitais costumam ser mais econômicos e oferecem opções de leitura que são acessíveis para muitas pessoas. Além disso, os livros digitais não sofrem tanto com a ação do tempo, do clima e do ambiente, mantendo-se praticamente intactos. No entanto, algumas pessoas preferem a experiência tradicional dos livros físicos e podem sentir fadiga ao lerem em telas por longos períodos. Em resumo, tanto os livros físicos quanto os digitais têm vantagens e desvantagens. A escolha entre um e outro vai depender das preferências e das necessidades de cada pessoa. Nós, pensamos que a escolha de um tipo de livro não exclui a eleição do outro. Há momentos e circunstâncias em que cai bem a leitura num dispositivo eletrônico, por exemplo, quando se quer ler no escuro apenas com a luz do aparelho. Já o livro físico proporciona sensações táteis e olfativas que são únicas. Independentemente do formato escolhido, o importante é aproveitar a magia da leitura e se deixar envolver pelas histórias que nos conectam ao mundo. Agora queremos saber a sua opinião. Para você, quais são as vantagens e desvantagens desses dois formatos? Digam qual é a sua preferência. A sua opinião é muito importante.